FIT FOOD MAROMBA Frit food maromba começando, receita de hoje, Cupcake de morango, se diga aí E os ingredientes são, um ovo inteiro Uma colher de sopa de geleia de morango diet 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de sobremesa de adoçante forno e fogão, 1 colher de café de fermento, essência de baunilha e, para dar uma proteinizada, 2 scoops de Maismul. Para quem não conhece a Maismul é uma proteína muito boa e eu vou estar falando dela quinta-feira no meu quadro Experimenta, não vai perder, é o meu Maismul sabor morango, tá? Quem não tiver Maismul pode usar também 3 colheres de sopa de leite pós-desnatado, fica legal. O modo de preparar é simples, acrescente primeiro o ovo em um recipiente e uma filé bem cheia de geléia de morango e mexe até ficar bem homogêneo. Ó galera, esse aqui que é o ponto, tá? Próximo passo, acrescente todos os outros ingredientes e mexa bem. Essência de baunilha é a vontade, tá? Eu uso 4 gotas. E agora, 2 scoops de Maismul de morango. E agora é só mexer bem. Ó galera, o ponto é esse também para jogar nas forminhas já. Já misturei bem aqui, eu vou colocar agora nas forminhas de cupcake. A minha forminha é de alumínio, montei elas. E pode ser também na forminha de silicone, se você não tiver. É baratinho, fica a dica aí. E colocar no forno pré-aquecido. Como vocês puderam perceber, essa receita rende 3 cupcakes. E agora é só levar para o forno. Forno baixo, tá galera? Tá aqui nossos cupcakes. Deixei 15 minutinhos no forno. E eles saíram um pouco tímidos. Parece que eles ficaram um pouco tímidos, porque eles saíram bem feios. Mas o que importa é o sabor, né? E eu vou mostrando os detalhes aí como que ficou para vocês. E agora, vamos ver se ficou bom. Ficou? Top! Galera, para dar aquela incrementada, use a criatividade. Eu vou colocar um pouquinho de gelé aqui para ver como que fica. E melhor, vou pôr um pouco de geléia com pasta de amendoim. Muito gostoso. Muito delicioso, de verdade. Vale a pena, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado. O cupcake ficou uma delícia. Com geléia, com pasta de amendoim. Então, nem se fala, hein? É isso aí. Gostou? Faz a receita. Marca a gente no Instagram lá. Posta a foto que realmente vale a pena, hein? Curtiu? Deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal. Esse foi o nosso cupcake de morango proteico. E é isso aí. Tamo junto.